Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um Dicas da Dai. E a dica de hoje é como fazer esse efeito de pintura gastando bem pouquinho. Vamos conferir? Para fazer esse efeito pátina, vou pintar toda a minha madeira. Vou utilizar a tinta latex na cor azul. Escolhi uma cor só, mas vocês podem fazer colorido, pintando uma madeira de cada cor. Espere a tinta secar e lixe toda a superfície com uma lixa ou lixadeira. Desgaste bem, pois essa é a ideia do efeito de misturar a tinta com a madeira. E para finalizar, vou dar uma demão de verniz, mas isso é opcional. Vou utilizar o verniz PU Uji Uji da Dry Leves. Prontinho! Efeito finalizado com sucesso! E aí pessoal, gostaram dessa super dica? Se gostou, já sabe, né? Curte, comenta e compartilha. Porque dica boa é dica compartilhada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto